Boa tarde, boa noite, ou bom dia, meus abençoados e minhas abençoadas que estão acompanhando esse vídeo, não sei o que vocês estão acompanhando, tanto da gente por vídeo, quero deixar um aviso aqui a vocês, que sábado a partir de uma hora da tarde tem a live do nosso amigo Antônio Corrêa Missionário, né Larissa? Isso aí, Antônio. Antônio, sete horas da noite tem a live do nosso amigo, do nosso amigo, né, TV Jaco Barreto, né, vai lá me render aquela força aí, na live do Antônio Corrêa Missionário, deixa aquele like, na live de TV Jaco Barreto, uma família abençoada, vai lá desse, aquele like pra fortalecer e compartilhar com ele lá, né, interagir com ele lá, interagir, compartilhar, deixar o like. Isso, e no domingo, às 18 horas, tem a live da família Coisas do Sítio, vai lá mesmo, que puder também ir lá, dar aquela força, né, pra gente, e vai interagir lá um pouco, conversar, rir um pouco, né, e vamos pro vídeo, vamos pro vídeo que tá show de bola, lá, vamos pro vídeo, tchau pessoal, boa tarde, abençoado e abençoado, a gente dá uma jaquinha aqui, a casa da vizinha aqui, fazendo com ela pra ter uma jaquinha mole, lá no meu sítio só tem jaca dura, aí a gente tá contando comer jaca mole, vem aqui agora, e dá uma chaca, mole, agora é bem, né, é meio, aquela linda madura não, né, aquela linda madura não, e agora, é meio topado pra subir, né, os pés altos, é perigoso, olha de jeito, ô, Mila, pergunte aos amarillos que pode tirar de vez, pergunte a ela, Mila, que ele pode tirar de vez, sem ser maduro também, se ela quer querer também, vai lá disso, começa, vai, aí a gente já vai comer jaca, olá pessoal, pessoal, ignora se ficar um pouquinho tremido aí, né, porque é longe pra ficar estigando o braço, aí eu canso um pouco, só rir pra tirar, né, sim, ó, foi, tem que colocar essa mapeia aqui pra tirar, ó, tá aqui pra tirar, ó, ali, não? Eu acho que pode, tira, vai, toca a coisa ali, essa aqui é de vermelha, vai, solte, eita lá, quase que esse embora, eu e a jaca, que jacona, é boa essa jaca, né, é uma das melhores jacas que tem aqui, né, é grande, peraí, vai, vai, solte, solte, aí gente, tira essas duas ovelhas, essas duas ovelhas agora, logo pra abrir espaço aqui, vou passar, se ela não pega, pisa, pisa aí nesse clínico, cuidado, viu, meu, tá rindo, tá sem apoio, se abraça nesse tronco aí, cuidado, cuidado, né, ap road, né, todo mundo, parte, todo mundo, vale, não sei, tô saindo aqui já, epa, cuidado aí, apé, cuidado, nada, pisa rindo, para o meu porquê, Aqui ó Tem jaca madura Esse aí é maranato Cuidado na faca quando tu faz o cara Essa aqui dá uma atrapa só Olha a da Maria Tirou duas da Maria Tem feio Passar lá para o policial também Você não comeu ou manda essa jaca? Você não comeu? Você não comeu? Você tem uma da jaca Essa faca aí Essa faca aí Luga aqui E então É muito grande esse pé de jaca viu É perigoso É perigoso Eu só vejo os vacas a jaca caindo Olha a camada madura lá em cima Não vai para cima não vai muito não A jaca está caindo da pessoa Essa aqui eu acho que está madura Quando o jãozinho fez Dá licença Está não, está não Larissa foi lá e não está Está vingada Olha a camada Ai mãe A madura aqui Olha a pequenininha Está vendo? Mas não pega não Não pega aí Eu acho que não Vai melhor você tem uma pedra aqui aí Tá madurinha, essa aqui é a minha Tá com vontade de comer a jaca, amor Pouquinha O chá, pessoal, estragou muito aqui, ó Aqui, ó Tá aqui, pessoal Tá bom, gente Vai lá, Lari, você filmar aí, nós já vamos ficar Mas tem pouquinho, sim Aí, lá em cima tem madruma, é ruim, viu Não, 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 não Vai lá, Lari É larga, Lari Daqui pra tu subir pra ali, daqui pra subir pra lá, ó Não vai não, deixa Aí já tá bom Aqui tem, ó Tá no fim É muito ruim pra lá, Lari Que perigoso É grossa Pesajá, acabou pra fazer um balanço aqui, ó É? Desce, né? Pesajá, acabou pra fazer balanço Deu um balanço aqui Dá nada, dá nada Ali, ó Dá roupa ali Tá tirando duas maduras e dois de jeito Do quê? Peraí, tô segurando esse cabelo Não, tem um boleiro Não, tem um boleiro Não, tem um boleiro Não, tem um boleiro Com medo dessa faca ali, ó No bolso, cuidado não Mãe aqui morrendo de medo Cuidado, viu, seu Graício Misericórdia, tá muito alto, papai Esse pé já tá grosso Não, não, não Dá não, não Desce daí, por favor Misericórdia Papai Não, não, Graício, desça Desça daí Sai errinho pra subir Por temor, meu Deus Olha, eu não gosto nem de ver Que dia doido Ush Depois de uma hora Você tem que comprar uma crise Se quiser, pode Meu Jesus, não tem mais E a Palinha, gente Ave Maria do céu Ai, meu Jesus O pé é fraco, você é o Graício Desce, desce Que fofinho não, que é muito fraco Eu que lindo É o seu mesmo Rapaz, fez a aventura, viu Sei não O meu Jardim que vai torar esse pé Esse chapinho não trai um negócio pra torar ele Tem que ser na máquina, né É, torar ele assim no meio, ó É Olha, ele olha pra baixo aí, ó Essas gainhas aí, ó São boas Tá do meu Jardim, pra essa gainha Eu não entendo Por que tu tá rajando as gainhas Assim, como pra já Ele olha Vou trazer, vou trazer, não trai É, mandei torar ali assim Tem que ir embaixo É Filipe, tu gosta de ser contentei por cima É Essas carcas dele escorrego É perigoso, muito alto Tem muita já que estragada Olha aí como tá chão Quanto carinha eu vou te levar, mamaria, tem O aqui, o que o caldo ali é uma fila Essa ali, tá ali demais É Olha, a primeira já lá Olha, mamaria Fica, é É não, é não Fica onde veio É nada Fica onde veio, mamaria É não Vamos ver se essa é boa Vamos ver se essa é boa Olha, pessoal Vai pra aqui Olha É boa, amiga Porque ela não tá bem madura Tá bem madura não Quer milha, jaca? Quer dona Maria? Milha gosta não, é? Tá com melhora? Não é pronta, como tá com melhora Olha, pessoal Olha, a jaca aí Olha, a jaquinha aí Eita, isso valeu a pena mesmo Ela tem um baguinho de meldinho, viu? Olha Olha aí Bem docinho, mesmo que mel, ó É boa, hein? Mostra ali, Larissa Olha, Larissa, ó Peraí Tá cheinho Você tem que botar bem pra perto pra ver É Aperta pra ver Cada uma vida Tá vendo? Tá Faltando chuva É Faltando chuva Crescer Deve que tá mais grande Olha, quando tiver água filhinha assim Aqui, eu não piquei a botar Eu não piquei a botar mais Oi, vou até aí, Iva Aqui, ó Onde que é que eu vi? Ui Ali, ó Abri a maior agora Tá Tá boa mesmo Demora tanto, Iva, pra nascer Pra crescer, pra botar, né? Olha, Maria, tô com medo Aí Sai de baixo, né? Sai daí Qual é? Sai daí de baixo Quer nem fazer isso aí Aquela daí Tá tudo aqui Imagina Olha, Maria Tá escalando Tá escalando, né? Acho que é Vai sair, minha gente Isso aí Mais um vídeo aqui No sítio Hoje, ó Vou dar um baguinho da jaca É isso aí, pessoal A gente, ó Tava lá em cima do grazão E ia terminar o vídeo Mas chegou um somzinho ali Aí já começou A tomada ligando o som lá A gente deu uma parada no vídeo Isso aí Aí eu fui descer Eu deixei com a jaca Eu deixei com a jaca Daqui Desi com a jaca Iva ficou lá com um pedaço da madura Ficou lá com essa cavezinha Foi Porque aí quando chegamos aqui Aí, mas também Aí saíram Mas não continuaram não Para o som não Aí a gente agora Tô terminando o vídeo aqui Graças a Deus É? Graças a Deus, né? Paulista Aí, gente Se for o vídeo de hoje Eu Vê tirar uma jaca, né? Mas só que Vá com aquela agonia dela Vocês estão vendo aí no vídeo aí Desce, desce, desce Tá, mas não vai não E aquela agonia Eu preferi, né? Atender e descer Hoje tava muito alto já Tava perigoso Mas eu não tava atirar a jaca Eu não tava atirar Tem muita jaca Olha, pessoal O pé de jaca é aquele ali, ó É É aquele Tem bastante jaca ainda madura lá em cima Não tem tira É agoniada, agoniada Aí eu fui Ele achou melhor descer, né? Também E também o som Também tava querendo sair Eu fiquei com medo Além do som Eu tava querendo sair aí O som do O pessoal Olha, uns vizinhos Tinha chegando Tá mordendo ainda Comiga da jaca Oxe, misericórdia Tem a jaca Então aqui, ó É grande Que beijo de Deus, né? É grande Isso aqui, ó Isso aqui O tamanho da jaca mola aqui É bom pro tamanho de jaca dura Porque a jaca dura Quanto maior É melhor de vender E a jaca mola Quanto mais menorzinha É melhor pra vender Assim pra trabalhar com venda, né? E sempre, sempre assim A jaca mola Quando é grande Ela é ruim Mas essa daqui é boa Essa daqui é Toupada, né? Verdade Toupada Isso aqui é uma primeira Sem segunda Isso aqui É assim, ó Olha Olha que pique É muito grande Pique É grande Pesada também, né? De verdade E as duas Também são, ó São gêmeos É jaca gêmeos Aí, ó Não tem gente gêmeo, né? É jaca gêmeo Olha É isso aí, minha gente Foi o vídeo de hoje, né? Esse foi o vídeo de hoje Fique todo com Deus Que Deus abençoe a todos É, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar aquele likezinho Pra ajudar aí a família com a coisa do sítio Isso aí É Compartilhar Com os amigos Se inscrever Se inscrever Se inscrever Apertar no sininho A gente tá passando aí Que dá aquela olhadinha É, a gente fica muito agradecido Se você se inscrever É verdade No canal da gente aí Pra dar aquela força Vem com tudo com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau